Aí filho, sete do Kevin fio, esse sim todo mundo tá esperando E aí minha, vem pro novo, sete do Kevin Aí filho, vambora Aí JP, vambora Sete do Kevin vem vindo aí filho, aguarde Voz bom, tá aí ó, uma voz inédita que ninguém esperava Ó a mensagem É minha, a mensagem tá foda, viado, desliga É, meu irmão Onde é o Kevin?